Oi, pessoal! Nós vamos começar com as letras maiúsculas, ok? Para isso, você vai utilizar duas linhas do seu caderno para letrar uma pauta verde e uma pauta branca, ok? As letras maiúsculas, elas sempre são maiores do que as letras minúsculas. Então, essa é a vogal A. Aqui nós temos Ana e Alice. Eu quero que você copie esses dois nomes uma vez em seu caderno e depois você faça uma página inteira com a vogal A, sem tirar o lápis do papel. Lembrando de segurar o lápis com movimento de pinça. Boa atividade!